Música Guilherme, que nojeira Eu filmando o menino Tirando catota O que é isso Gui? Tirando o que? Tá tirando o que? A caquinha Ah é, que nojo Vai lavar a mão, não vai pegar na Melissa Com essa caquinha não Vai lavar a mão Música Ai que panda mais gostoso Adoro meu pandinha Tá da vata rosa Sim, sim Diga sim Sim, sim Sim Manda, vem pra ir Você faz um auxílio aí Vê pra você pra ir Só porra Você fala Mais tarde Vamos correr com ela Vai lavar E vem da capa dela Beijo Aí ela vai ver Você fala Na dúvida dela Ele vai dizer Mãe como o pai é idiota Oi Não Gui Não pode deixar ela mexer no seu pé Seu pé é sujo Mãe olha Ela vai chorar Pode tirar foto? Tô filmando Foto? Tô filmando Mãe Não precisa ficar parado assim Pode mexer Olha o panda da Melissa Já caiu Fala Melissa Quem vai ser bobo Vai ser meu papai Não Não pode Ele apanha Se ele mexer aí Eu já falei Que ele apanha Se ele mexer ali Sem pedir pra mamãe Ele apanha Entendeu Guilherme? Entendeu Tô filmando Não precisa tirar foto Vem Senta aqui Pra gente conversar Senta aqui Gui Pra eu entrevistar você Venha Então eu vou entrevistar só a Melissa Oi Melissa Tudo bom com você? Tudo bom Olha seu irmão fazendo birra Que coisa feia Todo mundo vai ver ele fazendo birra Eu não tô fazendo birra Eu não tô Oi? Eu não tô fazendo birra Eu não tô Então senta aqui pra gente conversar Pra eu entrevistar você Gui Ah não vou mais brincar com você não Vem Gui Olha aqui Então tchau Só a Melissa Né Melissa? Porque a Melissa é boazinha Melissa não é chatinha Você é chato? Você é chato? É Essa aqui Posso levar pra casa? Sim Boa visite Obrigado Olha só essa coisa Não podemos, não podemos Os tipos não deram cano Qual o problema? Vamos relaxar e saborear o melhor que oferecer Mãe, eu tenho cinco corpos E pode mais um negócio também Então, quantos anos você fez? Eu já vou que você pode Muito bem Você gostou da sua festa? Sim Foi legal? Sim, eu acho isso Vai, foi, foi O que foi que teve na sua festa? Minha festa? Bolo Pesadeiro Bala Só isso? É Mais nada? Não Teve mais coisas, sim Você ganhou o que de presente? A vela Um carrinho Um bolo Rádio Fui E o que mais você ganhou? E o que mais você ganhou? Carrinho O que mais? Ah, bolo O que mais? A bexiga O que mais? E o que o seu avô te deu de presente? A bexiga A bexiga E sua avó, Vera? Tô de uma moto Foi? Foi Moto do que? Moto do Ben 10 Do Ben 10 Você gostou? Sim Muito ou pouco? Pouco Pouco ou muito? Muito Muito ou pouco? Olha, Melissa Melissa, você já virou, é? Peraí Não, Gui, você não Só eu Vem, mamãe Vem Peraí, Gui Eu quero também Olha aí Ela vai virar por cima de você Essa Melissa é danada, né, Gui? Gui, você gosta da Melissa? Guilherme, para com isso Que chatice Você tá fingindo Você tá chorando Quer chorar de verdade, Gui? Quer chorar de verdade? Olha, Melissa Vai pegar o chinelo Não pode, não pode Não pode Não pode O chinelo tá sujo É, tá sujo, Melissa E ela tá suja também Olha o panda Olha que lindo O panda da Mel Essa pode na boca O panda pode, né? Sim Fazer assim, ó Eu não quero Vixe Você vai ficar de castigo Porque você tá muito chata Eu quero falar de novo Bolo, brigadeiro, carlinho Meu adversário Hum Eu tenho o carlinho A bexiga, o acordador Depois A bexiga, a moto Brinca com a Melissa Ela quer brincar Tá bom E eu fico com uma gatinha E eu fico com uma gatinha E tem no tabu Com o furo, maninha E aí, Pablo, beleza? Tudo bem com você? Bem ideia É bem ideia O Gui, você sabe cantar a música do Ben 10? Sim Canta aí Ben 9, mamãe 10, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 10 E o que mais? Você sabe cantar? Ben 10 Não, canta outra música Você conhece outra música? Pode ser E canta a música do Gangnam Style É A canta é muito feio Ah, então tá A canta é muito feio E aí, Melissa Vamos brincar de junta Descarnar aí E essa moto Eslagadinha Vamos brincar de junta Cuidado com ela, tá? A canta é muito feio